Débora, conta pra gente, que dieta da moda? Conta um pouquinho sobre isso. Então, realmente é mais uma dieta da moda, né? Porque nem quer dizer que a gente restringir ou isentar da lactose, quer dizer que vai emagrecer. Muito pelo contrário, né? Pessoas que não têm essa intolerância, elas sobrecarregam às vezes, né? O que acontece? A lactose, ela é um açúcar do leite. E muitas pessoas que já têm a intolerância, elas não têm uma enzima, que é a lactase, que digere essa lactose. Então, normalmente elas sentem sintomas como estufamento, diarreia. Então, assim, elas sim têm o diagnóstico de retirar. Outras já têm alergia ao leite, aí no caso seriam a proteínas. Essas não podem consumir leite de forma alguma. Mas a retirada da lactose, ela não leva a emagrecimento. Olha, fala isso de novo! Por favor, Débora Querubinha! A retirada da lactose, ela não leva a emagrecimento. Porque o que causa emagrecimento é a gente restringir calorias ao longo do dia e gastar mais. Não tem segredo, não existe nenhum alimento milagroso, sabe, Carol? Dá aquela soma 2 mais 2 é igual a 4, 2 menos 1 é 1. É, exatamente. Então, assim, fora que o leite, gente, é um alimento tão rico. Ela é a maior fonte nossa de cálcio. Ele contém proteínas de alto valor biológico, como, por exemplo, 80% é de caseína e 20% é de lactoalbumina, que é a proteína do soro do leite, onde se faz o suplemento whey protein. Então, quando a gente consome o leite, a gente tem um perfil... Que, normalmente, queimar, ela utiliza muito. Utiliza demais. Então, isso mantém níveis de aminoácidos maiores, assim, na corrente sanguínea, estimula síntese proteica. E fora que as pessoas me falam, ah, mas e quem tem mesmo a intolerância lactose? Já tem o leite sem lactose, que é o lack free, né? Então, ela não precisa abolir o leite e derivados, né, da dieta completamente. Porque muitas pessoas pensam, ah, eu vou fazer a dieta sem lactose e acaba que tira tudo. Tira leite, tira queijo, tira iogurte. Então, assim, não tem necessidade de retirar, basta ela utilizar os produtos que não têm lactose. Sim. Porque uma pessoa comum, por exemplo, eu não tenho a intolerância, mas se eu vir a tirar... Você pode passar a ter intolerância? Isso que eu ia falar, exatamente. Se eu vir a tirar a longo prazo, o meu organismo não vai ter mais estímulo pra produzir a lactase, que é a enzima que digere. E aí você vai passar a ser uma pessoa com problemas... Exatamente, Carol. E assim é a lactase. Entendeu? Então, tá vendo? Ah, perigo, Zinha. Gente, olha aqui que a falta de conhecimento pode... o povo perece porque falta conhecimento. Então, assim, tudo tem que analisar, cada caso é um caso, cada pessoa tem uma necessidade específica. E as pessoas me perguntam muito, ah, Lebra, mas tem outros alimentos que também têm cálcio? Por exemplo, sim, o brócolis, né, vegetais verdes escuros, mas a gente tem que levar em questão também a biodisponibilidade desse cálcio. Ou seja, o cálcio do leite, ele é melhor absorvivo no sentido do quê? Pra gente ter a mesma quantidade de cálcio, a recomendação diária é de mil a mil e duzentos miligramas num dia. A mesma quantidade de cálcio de um copo de leite, de duzentos e quarenta ml, eu teria que consumir quatro xícaras e meia de brócolis. Só que ninguém come isso, você vai lá na hora do almoço, você vai lá, põe uns cinco brotinhos, né, de brócolis. Então é difícil eu conseguir esse cálcio só com os vegetais. Tira o chapéu, quem consegue, quem faz... São quantos brócolis pelo menos? Quatro xícaras e meia de brócolis. Não vai comer brócolis até, viu? Pra compensar o cálcio de um copo de leite. É muita coisa. Entendeu? Então não é uma troca legal, né? Entendi. Pra as pessoas estarem, as pessoas saudáveis que podem consumir leite, estarem isentando só porque não tem lactose. Entendeu? E conta um pouquinho pra gente, o que você trouxe aqui pra estar nos explicando? Então, é porque quem realmente tem a intolerância à lactose ou tem mesmo alergia ao leite, que não pode consumir leite de vaca de forma alguma, tem os substitutos. No caso, leite de soja, né? Leite de amêndoas, leite de arroz, leite de quinoa, leite de sementes. Não tem o mesmo valor biológico, por exemplo. O leite de origem animal, ele tem a vitamina B12, que a gente não consegue isso em leites vegetais. Vitamina A, vitamina D, né? A gente sabe hoje em dia que a gente precisa da vitamina D pra potencializar a absorção do cálcio pro organismo. Então, tá vendo? Por que que o leite de vaca, ele é completo, assim, nutricionalmente. Mas é que eu trouxe pra ilustrar a soja, o grão de bico, né? As pessoas normalmente deixam de molho, fervem ali essa água, depois colam e fazem o leite dela. Já tem hoje em dia no mercado extrato de soja, leite de soja pronto. Que é uma opção pra quem realmente não pode. Mas quem pode tem que agradecer a Deus, não precisa de ficar entrando nesses modismos, né? A amêndoa e castanha também pode pra essas pessoas ou não? Podem, podem sim, porque elas não vão ter nada do leite. Porque o gostinho é, ele tem um gostinho bom. Sim, o leite de amêndoa é o melhor, é o mais indicado, ele é mais docinho. Só que, por exemplo, o perfil, né? Igual eu falei de proteína, ela não tem um alto valor biológico. O cálcio é pouco, entendeu? Então, assim, não substituiu. O ideal seria o leite mesmo. Mas se a gente puder, por exemplo, a recomendação de leite e derivados ao longo do dia, são de duas a três porções. Sim. Sendo uma delas proveniente de iogurte e de coalhada. Porque tem o que? Os lactobacilos. Então, isso recupera a flora intestinal. Então, é bom. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, é importante a pessoa estar adequando isso. Não tem que ser três leites todo dia, três copos de leite. Ela pode ir variando isso ao longo do dia. E hoje em dia, Débora, as pessoas vão aderindo a uns modismos. E às vezes, vai aderindo até para os próprios filhos também. Pois é, caralho. Tem até crianças sem isso. Demais. Sem consumir. Inclusive, outro dia eu estava até lendo, vejo isso no consultório também, Em crianças, né? Que são criadas à base de leite de soja. A soja, ela proporciona uma maturação sexual muito adiantada para a criança. Então, às vezes, isso inibe o pico máximo ali de crescimento delas. Então, porque a soja estimula a produção de hormônios, né? Entendi. Então, assim, tá vendo? Tudo tem que ser realmente equilibrado, dosado. A gente não deve fazer uma coisa que leu na internet, que funcionou para um, vai funcionar para mim. Então, não. Tem que ter todo um cálculo também, né? A quantidade de cálcio, o biodisponível no alimento. Então, assim, é modismo mesmo, né? O tirar a lactose sem necessidade, gente. Eu queria que você explicasse para a gente, para que as pessoas possam entender, quando elas abrem mão de, por exemplo, o leite, quais as propriedades, além do cálcio, daquilo que tem. Então, ela vai deixar de consumir aquelas outras propriedades. E o que ela deveria consumir para substituir? E a quantidade, para ver que não é tão simples assim. Por exemplo, igual eu falei, o leite é fonte principal de proteínas de alto valor biológico. Tanto é que a pessoa pós um treino, a gente sempre orienta a tomar, às vezes, um iogurte, um copo de leite, eu vá te uma vitamina, eu tomo whey. No caso, quando ela não vai substituir essas proteínas de alto valor biológico, teria que ser proteína de origem animal. Um frango grelhado, às vezes um ovo, um ovo mexido com queijo, aí acaba que tem queijo também. São outras fontes de proteína que não tenham aí a lactose. Mas aí o queijo, né? O queijo, normalmente, eles não atrapalham, porque a lactose dele já é bem pré-digerida. Mas quem tem intolerância a grau mais severo, aí tem que ser o leite também, queijo sem lactose, não pode. Então seria isso. As vitaminas A e D, que são vitaminas que a gente considera lipossolúveis, precisam de gorduras para serem melhor absorvidas que tem no leite, poderia estar usando para as vitaminas A nas frutas, que tem o beta-caroteno, uma mango, uma mão. E a D na gema de ovo, por exemplo, no azeite, peixes, salmão, salmão sardinha, também é riquíssimo, fonte de cálcio, o brócolis, a couve, esses vegetais verdes escuros, de forma geral, tem esses nutrientes, né? Mas seriam, e a B12, a vitamina B12 não tem nenhum produto de origem vegetal. Ela é importante para o sistema neuromuscular, sistema nervoso, né? Aí, no caso, está suprindo com o próprio ovo, carne, que é o que tem proteína, e B12. Então serão essas substituições. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.